Oi, bora falar de retrospectiva? Final de ano a gente vai fazer retrospectiva mesmo, não tem jeito. E eu resolvi utilizar uma que eu vi no canal da Namanita, da Nádia, que é o Retrotudo 2020. Ela lista uma série de itens que vão desde livros, passando por filmes e séries, e que traz alguns tópicos para serem abordados. Em relação a filmes e séries, eu não fui muito ativa, fiquei mesmo focada nas leituras. Então eu fiz uma adaptação dos itens que ela disponibilizou, vou deixar o link do canal dela com a Retrotudo 2020 aqui embaixo. E resolvi trazer aqueles títulos que couberam nos itens que eu decidi utilizar. O primeiro item é o livro com a melhor capa. Eu gosto muito de ler fantasia, e as capas de fantasia costumam ser bastante elaboradas, então foi muito difícil escolher algumas dessas capas. Mas eu acabei resolvendo por três que me chamaram bastante atenção. A primeira delas é A Farsa de Gnever, publicada pela Plataforma 21, da Kirsten White. É uma autora que eu já sou fã, já li alguns livros dela. E eu achei essa capa linda. É uma história que é um reconto do Rei Arthur, das lendas arturianas. Mas aqui a gente tem uma Guinevere diferente. E achei incrível o primeiro livro, provavelmente uma trilogia. Os outros já foram publicados lá fora. Espero que a Plataforma 21 traga logo, porque ela termina com um plot bastante interessante. O rearranjo que ela fez de alguns personagens foi muito interessante. E eu achei essa capa linda, com essa Guinevere aqui meio oculta, que tem muito a ver com quem é a personagem de fato. Então, a primeira capa. A segunda capa, que eu gostei muito, é O Ano da Graça, publicada pela Globo Out em 2019. E que traz uma capa bastante feminina, muito bonita. E é uma distopia. Então, ela difere muito do que é a história de fato. Aqui nós vamos ter uma comunidade em que as mulheres não têm fala, elas não têm vez. E as meninas, quando atingem a puberdade, elas são enviadas para uma ilha, para ficar um ano nessa ilha, isoladas. E ninguém comenta sobre o que acontece nessa ilha. O fato é que muitas dessas meninas acabam desaparecendo, morrendo. E as que voltam, voltam com muitas cicatrizes. Tanto no corpo, quanto na alma. E elas são treinadas para ser extremamente submissas a esses homens. E aqui a gente vai ter a história de uma garota, assim, que... Bom, é uma distopia. A gente sempre sabe que alguém vai tentar, de alguma forma, combater esse sistema. Não que fosse a intenção dela, mas ela acaba desconstruindo isso. No final das contas, é muito interessante porque é um livro sobre sororidade. Por mais que nós sejamos treinadas para não confiar em outras mulheres, ou para não gostar, ou para achar que outras mulheres não podem ser nossas amigas de verdade, o que ele traz é isso. Essa primeira percepção de que a gente não tem respaldo dentro da comunidade feminina, que às vezes, muitas vezes acontece, mas que se a gente procurar bem, a gente vai ver que uma mulher vai dar a mão para outra, sempre que for necessário. É o que ficou da história, achei linda, além de ter uma capa linda. Outro livro que eu queria trazer é o Dicionário Agatha Christie de Venenos, publicado pela Darkside, saiu esse ano, da autora Catherine Ercup. Bom, eu sou fã da Agatha Christie, sou fã das histórias. Desde a minha adolescência sempre estive imersa ali nas histórias da Rainha do Crime. E foi muito interessante porque a autora, ela, se não me engano, no doutorado, no mestrado, doutorado, ela foi fazer um compilado dos venenos. Ela é química e ela queria avaliar se os usos que a Agatha Christie fez dos venenos nas suas histórias, se havia algum pé na ciência. E o fato é que ela descobriu, primeiro que a Agatha Christie, durante a Primeira Guerra Mundial, ela trabalhou como voluntária em hospital e acabou se dirigindo para o que eles chamam de dispensatório, provavelmente a farmácia do hospital. E ali ela aprendeu muito sobre drogas, de um modo geral. E por conta disso, grande parte dos usos que ela faz dos venenos nas suas histórias são muito próximos do que... da verdade, né? De como seriam utilizados esses venenos mesmo. Tanto sintomas, quanto forma de aplicação, quanto em alguns casos, na maioria dos casos, o tempo entre o envenenamento e a morte desse personagem. E eu achei fantástico. Para quem é fã de Agatha Christie, eu acho que vale muito a pena. É uma edição que está muito bonita. A Dark Side realmente caprichou. A gente tem algumas ilustrações botânicas, daquelas estruturas que são... daqueles venenos que são originários de plantas. Nós temos as estruturas químicas. A autora, ela faz realmente um... traz um dicionário, porque a gente tem o veneno, qual que é a origem dele, se há algum antídoto, se há algum caso na vida real da utilização daquele veneno. E como a Agatha Christie utilizou nas suas histórias. Grande parte das histórias listadas não tem o spoiler da obra original da Agatha. Se não me engano, apenas em duas. Mas a autora avisa antes que tem spoiler. E ela justifica, porque ela precisava explicar como que ela foi aplicada, a forma como ela foi aplicada, para que a gente possa entender melhor o veneno. Mas fica aqui como uma capa belíssima. E recomendo para quem é fã de Agatha Christie. Segundo item. O livro com a pior capa. Essa foi fácil, porque eu sei que todo mundo que leu esse livro, ou pelo menos grande parte das pessoas que leram esse livro, disseram a mesma coisa. Que é uma história linda, mas com uma capa que... Enfim, me digam se vocês gostam dessa capa ou não. Vergonha, da Brittany C. Sherry, publicado pela Record. É um romance contemporâneo. Tem uma pegada hot. Acho que talvez quem pensou na capa só pensou nesse lado do hot. Mesmo assim, um Photoshop bem mal feito. Enfim. É uma história linda. Em que aqui a gente vê que realmente a capa não tem nada a ver com a história. Porque não que me incomode de encontrar livros que tenham modelos na capa. Não é isso. Mas eu achei que ficou mal feita. E eu achei que podia ter um carinho maior com os livros da Brittany. Porque ele fica parecendo pouco profundo. O tanto que a história de fato é. E eu até vou falar dele depois. Porque é uma história realmente linda. Fiz diversas marcações. E eu acho que merecia uma capa melhor. É a única capa que eu realmente não gostei das histórias que eu li esse ano. Terceiro item. O autor que mais me surpreendeu. O primeiro livro que eu quero mostrar. Ele na verdade vai parecer assim. Como ele mais te surpreendeu. Eu tenho dificuldade em ler histórias de terror. Na verdade assim. Li alguns. Quando era mais jovem. Porque por curiosidade. Quando eu tinha uma fome de leitura. Que minha mãe brincava que eu li até Bula de Remédio. Na verdade adorava ler Bula de Remédio. Adorava ler Averos. Para quem comprou o terceiro livro na pré-venda. Ela enviou também essas contra-capas. Que agora tem um layout diferente. Eu sinceramente gostei bastante. Acho que ele representa muito da história. Dicionário também. Mas li alguns livros de terror. Não me fizeram bem. Tudo bem que eu fui ler O Bebê de Rosemary. E aí não tem jeito de dormir à noite com tranquilidade não. E por conta disso. Relutei muito em pegar livro do Stephen King. Porque acaba que enquanto leiga. Sempre entendi que ele escrevia histórias de terror. O livro mais famoso dele. Pelo menos para a comunidade que não lê King. É It. Por conta das adaptações. E é claro que depois a gente vai descobrindo. Que ele tem outras histórias fantásticas. E acabei por conta de um desafio do Clube do Livro BH. Resolvendo ler um livro que não é um livro de terror. Quem sabe não vire fã. Como ele tem já uma legião de fãs. E fiquei encantada. Encantada. É um calhamaço. Mas das histórias dele não é certamente o maior dos livros. E fiquei curiosa. Vamos lá arriscar. Que é novembro de 63. É uma ficção científica. Já vi algumas pessoas dizendo que em determinado ponto do livro. Ele fica arrastado. Não achei. Acho pertinente todo o caminho que o personagem passou. Para chegar onde ele chegou. Para quem gosta de ler. King. Novembro de 63. É uma ótima dica. É fantástico. Ele é grande. Não se assustem. Eu li um capítulo por dia. Então ele passa com muita tranquilidade. E foi assim. Maravilhoso. Achei o final fantástico. Daqueles assim. Da gente quase chorar. Foi um dos autores que me surpreendeu esse ano. Porque foi o meu primeiro contato. E agora quero ler um monte de coisa. Outra autora que me surpreendeu bastante. Foi a Saba Tahir. Também por ser um primeiro contato. Uma Chama Entre as Cinzas. Já é um livro antigo. Mas eu só peguei esse ano. Já tinha. Inclusive a minha edição. É edição com a capa antiga. E agora entendo. Porque as pessoas queriam tanto. A continuação desses livros. Até então. Só dois haviam sido lançados. Agora chegou um assassino nos portões. E a autora já falou. Que vai finalizar a série o ano que vem. O quarto livro. Sai por volta de abril. Se não me engano. Espero que a Verus traga isso logo. O fato é que Uma Chama Entre as Cinzas. Vai se passar num ambiente. Bem diferente. Pelo menos dos livros que eu tenha lido. Até então. Eu só li A Rebelde do Deserto. Nessa região de deserto. E ela vai trazer uma gama de personagens. Bem diferentes. E com uma mística. Muito interessante. Própria do deserto. Grande parte desses seres míticos. E eu achei linda. Adorei a história. Já li o segundo livro. Uma Tocha na Escuridão. Tô Encantada. Um Assassino nos Portões. Que é o terceiro livro. Já está na minha TBR do mês de janeiro. E foi uma autora que me surpreendeu. Porque foi um primeiro contato. E foi um primeiro contato incrível. E a terceira autora. Que foi a primeira vez que eu li também. Foi a Jojo Moyes. Com O Caminho para a Liberdade. Eu recebi esse livro na caixa do Intrínsecos. Por isso que ele não tem a capa que foi publicada. Mas a gente vê aqui um pouquinho do layout no marcador. Não li nenhum dos livros anteriores da autora. Eu não sei se eu tenho muita vontade de ler. Porque são romances. Apesar de ter mostrado ali a Britney. Enfim. Não sei se eu vou ler os outros. Eu peguei esse livro. Porque ele é muito mais político. A própria autora fala que ele é muito mais político. Que todos os seus outros livros. Ele se baseia num fato histórico. Então logo após a guerra. Os Estados Unidos criaram uma série de ferramentas. Para tentar alavancar a economia. Um deles era a biblioteca a cavalo. Então mulheres a cavalo levavam livros. Para aquelas pessoas que não tinham acesso a eles. E aqui a gente tem um grupo de mulheres. Então que vai fazer isso de uma forma incrível. De novo um livro que vai trazer a questão da sororidade. Porque é um grupo de mulheres que não se conheciam. Muito diferentes. Que acabam encontrando uma força. Umas nas outras. Que é uma delícia de acompanhar. E é um livro que tem. Então muito machismo. Que vai falar de desigualdade social. Que vai falar de rompimento de barragem. Que vai falar de violência contra a mulher. Então me surpreendi com a Jojo Moyes. Com o livro Um Caminho para a Liberdade. Quarto item. O autor que mais me decepcionou. É complexo falar sobre decepção com o autor. Porque é uma decepção. Então eu quero deixar muito claro. Que é uma decepção para mim. Tem muita gente que gosta desses autores. Uma delas então. Eu sei que é buscar confusão. Mas a primeira é a Judith McNaught. Ela escreve romances de época. E essa trilogia especificamente. Eu fiquei bastante incomodada. O primeiro livro. Ele tem uma sugestão de violência contra a mulher. Para mim. Passou como uma sugestão. Eu li em uma leitura coletiva. E teve gente que inclusive largou. Falou se não vou ler. Porque isso para mim claramente é. Mas o segundo livro tem claramente uma cena de estupro. Claramente. Eu entendo que um romance de época. Ele vai retratar alguns costumes. A época que está sendo retratada. Infelizmente a gente sabe que a mulher não tinha voz. Continua não tendo até hoje. Mas ela teve muito menos voz no passado. Tudo bem mostrar que havia violência contra a mulher. A questão é que quando um livro retrata violência contra a mulher. Ou quando um livro retrata um crime. É interessante que a gente veja as consequências disso. Por quê? Porque a autora romantiza. Depois ela deixa claro que. Ah não. O protagonista fez isso porque ele estava com ciúmes. Porque ele amava muito. Isso não é amor. Isso é violência. E quando um leitor mais desavisado pega uma história dessa. E fala assim. Ah não. Ele estuprou. Mas ele amava. Parece normal. E isso eu acho bastante difícil de sustentar numa história. Então a história perdeu muito do que eu queria encontrar. Li o terceiro livro. O terceiro livro é um pouquinho menos pior do que os anteriores. Mas de qualquer maneira nos três livros os protagonistas masculinos são intransigentes. São intolerantes. São com muita empáfia. Que eu sei que podem ser característicos dos personagens de época. Mas eu tenho lido os romances de época que são muito mais leves. Ou que podem trazer alguns temas um pouco mais dolorosos. Mas os personagens não fazem esse tipo de coisa que aconteceu. Depois eu descobri que essa trilogia foi escrita na década de 60. Então com certeza passou despercebido. Mas não envelheceu bem. Ao menos pra mim. E outra autora que me decepcionou foi Helena Ferrante. Foi a minha primeira experiência. Eu li também que veio na caixa do Intrínsex. A vida mentirosa dos adultos. Estava com boas expectativas. Não altas. Boas. Porque ela é uma autora consagradíssima. Elogiadíssima. Eu sei que os fãs da autora esperam ansiosos quando há alguma publicação. Há muito mistério em torno da identidade da autora. E enfim. O livro chegou pela caixa. Fui ler. Um grupo de pessoas tóxicas. Todos os personagens dessa história são tóxicos. Todos. E os personagens com atitudes assim bem forçadas. A meu ver. Então eu não gostei. Muita gente diz que a narrativa dela é incrível. Realmente é uma leitura fluida. Mas eu não consigo entender que uma escrita que seja boa. Uma narrativa boa. Se você tem uma história ruim. Não é a narrativa que vai conseguir salvar aquele livro. Ao menos pra mim. Então de novo. Eu sei que há uma legião de fãs que adoram Helena Ferrante. Infelizmente eu não tive talvez maturidade pra ler. Quem sabe um dia. O último item então é o melhor tradutor. Achei interessante a Nádia acrescentar a questão da tradução. Porque o tradutor geralmente ele fica um pouco a parte do livro. Da história. E apesar de entender. De ter sido chamada atenção pra isso há algum tempo. Eu tenho colocado nas minhas resenhas. O tradutor desde o início do ano. Então se você tiver alguma curiosidade. Dê uma olhada lá no Instagram. No meu perfil. Porque leio. Que eu coloco o tradutor. Todo mundo começou a entender a importância dele. Por conta de toda a confusão que houve. Em relação ao livro. Cidade da Lua Crescente. Da Sarah J. Maes. É um livro que foi extremamente aguardado. Pelos fãs da autora. Quando ele chegou. Logo no primeiro dia. Alguém que tinha acesso. A história original. Percebeu uma mudança significativa. Em diversas partes do livro. Principalmente quando elas se referiam. A cor da personagem. Que ao invés de usar o marrom. Usaram dourada. Os leitores fizeram um movimento muito grande. A editora acabou se pronunciando. Pediu desculpas em todas as suas mídias sociais. Disse que faria uma nova revisão desse livro. E de fato. Acabou de chegar às livrarias. O livro com essa revisão da tradução. Que eles chamaram de uma revisão sensível. Como alternativa para quem comprou o livro. Com a tradução infeliz. Eles enviaram o e-book. Eu já recebi esse e-book. Claro que muita gente ficou insatisfeita. Porque não é todo mundo que gosta de ler o e-book. E acaba que a gente vai guardar na estante. Um livro com uma tradução bastante infeliz. Mas eu achei interessante. Porque isso mostrou a importância de um bom tradutor. O item era para trazer o melhor tradutor. Eu não sou a melhor pessoa para dizer isso. Porque eu não tenho acesso. Eu não leio os livros na sua língua original. Então quando eu digo melhor tradutor. Eu não sei se ele fez de fato um bom trabalho. O que é possível avaliar. É se a história foi boa para mim. E principalmente em história de fantasia. Eu imagino que haja uma dificuldade muito grande na tradução. Por conta disso escolhi três tradutores. De três histórias que eu li esse ano. Que eu gostei muito. Que eu achei uma leitura fluida. E portanto acredito que isso tem a mão do tradutor. O primeiro deles é Sigs of Cross. Da Leigh Bardugo. Uma autora que eu adoro. E que foi traduzido pelo Eric Novello. O Eric Novello traduziu a duologia. E ele tem um nome que é conhecido. A segunda história que eu queria trazer. Que eu gostei muito. Eu li esse ano. É Crave a Marca. Da Verônica Hoff. Publicado pela Roco. É uma história muito interessante. É uma fantasia. E eu imagino que tenha sido difícil. Porque ela tem algumas peculiaridades. Ou enfim. Uma leitura que também foi fluida para mim. E bom. A gente tem aqui a assinatura do Peter Rissat. O terceiro tradutor. Que eu queria trazer para vocês. É Mistborn. Que é uma história que eu li esse ano. Já li outros livros do Brandon Sanderson. Acho a escrita dele fantástica. Mistborn tem um sistema de magia muito diferente. Então imagino que tenha sido bastante difícil. E quem fez a tradução. Foi a Marcia Blaskis. É uma fantasia incrível. Já li o segundo livro. Falta ali o terceiro. Para finalizar a primeira era de Mistborn. E assim. Foi uma leitura realmente muito fluida. Acredito que tem a mão do tradutor. Bom. Foi isso. Vou trazer a segunda parte. Do Retrotudo 2020. Para outra semana. Senão ficaria um vídeo muito extenso. Espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês gostaram dos livros que eu apresentei. Se já leram. Se tem vontade de ler. Vou deixar o link para a compra de todos eles. Na caixa de descrição. E também vou deixar o link do vídeo original. Que é da Namanita. Vai ficar tudo aqui na caixa para vocês. E peço de novo. Curtam. Compartilhem. Se inscrevam no canal. É um canal novo. Eu preciso de vocês para que ele possa crescer. Gosto muito de falar de livros. Gosto muito de compartilhar minhas leituras. E se você gosta das indicações que eu tenho feito. Vem me ajudar a crescer. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau.